Orelha O que é isso? Nada, nada Ué, não Aqui atrás, aqui atrás Aqui atrás, aqui atrás Aqui atrás Ah, o problema era a bola Vamos lá 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 Tá vazia não Cadê a outra? Mas essa aqui tá vazia Barulho estranho Quando bate nela Ploque, ploque Ploque Chutou, caralho Chutou, caralho Chutou, caralho Chutou, caralho Chutou, caralho Chutou, caralho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto